E aí, como será que está a Wellen Cristina depois de tudo isso, hein? Vamos ao vivo com Bruno Protássio, com exclusividade, que vai conversar com a própria Wellen e também com os pais dela. Meu querido Bruno Protássio, quero saber das novidades, das informações. O susto já passou, tá tudo tranquilo por aí? Bom dia! Bom dia pra você, Tiago. Bom dia pra todos. E como é bom vir pra falar de um final feliz com a família da Wellen, que nos recebe aqui, já aproveitando pra agradecer os pais da Wellen. A Wellen que está aqui, deixa eu apresentar. Essa é a Wellen, tá? Inclusive, que já tá aqui sentadinha, ao lado do seu pai, o Erivan, e também da mãe, a Missis de Fátima. Eu vou começar com a Wellen, tá, Tiago? Deixa eu conversar com ela pra gente saber como é que ela tá e como é que foi tudo isso. Porque foi um susto muito grande. Wellen, hoje você tá aqui, graças a Deus, com saúde, ao lado da sua família. Mas como é que foi aquele momento que você caiu? Não foi muito bom, não, por causa que o buraco era muito pequeno e apertado. Na hora que eu desci, eu fiquei com a perna presa e tá machucado. E por conta disso, eu fiquei presa lá e passei no buraco muito pequeno que fiquei sufocada. Mas eu fiquei quatro horas e meia no outro lá, onde me retiraram. E graças a Deus, eu saí, graças a Deus. Quando você caiu, tava tudo cheio d'água? Tava, tava muito cheio e muito forte. E por conta da água, acho que foi assim que eu fui sugada, que tava muito forte. E cada vez mais, enchia mais. E aí, a força da água te levou pra outro lugar? Sim, a força da água me levou lá pro lugar onde me tiraram. E eu lutei tanto pra poder voltar e por isso que eu tô toda machucada. Você então, quando caiu, tentou ainda nadar, puxar? Voltar e agarrar nas paredes pra voltar, mas assim, eu não consegui. Nesse outro lugar que você foi puxada, onde eles te encontraram, não tinha água até o topo? Você conseguia ficar ali respirando? Não tinha muita água até o topo, mas a água chegou até o total do meu queixo. Só que tinha um cano do lado, eu consegui agarrar e puxar pra cima. E aí você ficou segurando esse cano? Sim, eu fiquei segurando e me puxando pra cima cada vez mais quando a água subia. O que você tava pensando nessa hora? Você gritava pro socorro? O que você tava fazendo? É, eu tava pensando e tentava sobreviver pra não fazer meus pais sofrerem mais do que já sofreram. E eu gritei tanto que eu fiquei rouca. Até agora ainda tô rouca. Foi um tempo que parecia uma eternidade, né, Ueli? É, parecia uma eternidade. Eu tava lá há quatro horas, mas parecia que eu tava há quase 30 horas. E quando te acharam? O que que você pensou? O que que veio na sua cabeça? A primeira coisa que eu pensei foi em agradecer e depois ir procurar minha mãe. Só que aí uns 30 minutos depois ela chegou. Você via que tinha o buraco em cima? Você tava gritando ali? Você ficava olhando? Eu via por causa da luz. A luz batia e refletia embaixo. Então, cada vez mais que passava carro, eu gritava mais alto. Só que eu acho que não tava dando pra escutar. Mas, finalmente, alguém conseguiu me tirar lá de dentro. O que foi a sensação que, quando você viu, que tinha alguém já olhando que tinha te encontrado? Eu já fiquei feliz. Comecei a gritar mais alto pra ver se me escutavam e me puxavam de lá. Coisa boa. Que coisa boa. A gente tá tendo esses detalhes agora, viu, Tiago? Com a Uelen, de momentos que ela passou muito difíceis e que terminou com esse final feliz. E a família também passou por toda essa apreensão. A nossa equipe esteve lá acompanhando todo o momento do resgate. A apreensão dos familiares muito grande. E agora eu vou conversar com a dona Mistis, que é mãe da Uelen, que também estava numa situação muito apreensiva. Dona Mistis, como é que foi essa situação pra senhora, como mãe, e tanto desse momento que soube que sua filha tinha caído no bueiro, quanto também depois, quando a senhora reencontrou com ela? Olha, eu nunca separei dela. Toda a vida. Primeiro dia, primeira vez que eu separei. Eu sempre, eu tô sempre com ela. Nunca, até às vezes eu passo a noite em claro olhando pra ela aqui. E aí, o que que acontece? Ela, mãe, confia. Mamãe, confia. Eu confiei. Olha o que foi que aconteceu. Aí, às vezes, a gente pensa assim, não. Sempre quando eu passava naquele buraco lá, eu sempre dizia, cuidado, pode que uma criança cair. Mas eu nunca imaginei que fosse a minha. Nunca imaginei. Aí, quando eu cheguei, que eu deixei ela lá dentro do ônibus, que quando eu vim buscar ela, que eu me atrasei dois minutos, quando eu cheguei, ela tava com 15 minutos que ela tinha caído. Aí, ninguém, não, né, não. Eu digo, é assim, ela com a bolsa, é... Quando eu vi o menino com a bolsa nos braços e o celular dela na mão, eu digo, é a minha. Aí, foram, não, olha no ônibus. Não, olha no ônibus pra quê? Se eu sei que é ela que tava lá dentro. Quando o tempo tava passando... Quando eu cheguei, tava com 15 minutos, ela tava viva na minha contagem. Mas aí, o tempo foi passando, a água foi aumentando. Aí, eu digo, eu não vou encontrar minha filha mais viva, não. Não vou encontrar minha filha viva, não. Aí, eu comecei a ligar pros meus irmãos, desesperada. Aí, a irmã dela de criação disse, mãe, não se preocupa, não. Ela é muito forte. E eu ensinei ela a se defender dentro da água. Até porque a outra, que é mais velha, levava ela pra chácara, levava ela pra represa. Então, eu não sabia nada disso. Aí, a outra disse que ensinava ela a se defender dentro da água. Aí, aconteceu que, de fato, ela soube se defender dentro da água, soube se cuidar dentro da água. O desespero foi grande, porque você passar de 11h40 até 3h da tarde, uma mãe desesperada, sem saber onde é que tá seu filho, enfiado dentro de um buraco, sem saber onde é que tá. Acho que eu não quero nem pro meu pior inimigo uma coisa dessa. Jamais eu ia querer uma coisa dessa, pra ninguém. E desespero que a mãe fica. Aí, na gente, não, calma. Que porra de calma, gente? Quem que vai se acalmar com uma coisa dessa? Me fala uma coisa dessa. Principalmente eu, que ela veio, a Lelena veio num momento na minha vida muito difícil, porque eu já tinha perdido uma. Aí, ela engravidei, não sabia. Quando ela nasceu, ela nasceu prematura. Então, uma coisa se juntou com a outra. Então, eu grudava muito nela. E sempre foi assim. Aí, no dia que eu confio pra deixar ela sozinha, acontece isso. Aí, eu desespero. Ela não queria vir pra cá. Ela disse, mãe, eu não quero vir. Mesmo na segunda-feira mesmo, ela falou pra mim, mãe, vamos embora daqui? Quando eu fui pra escola, acontece isso. Agora, ela não quer mais ir embora, não. Agora, ninguém diz pra ninguém que ela não conhece o Maceió por cima e por debaixo. Ela conhece tudo. Mas, tanto lugar que tinha pra tomar banho, ela resolveu tomar banho no banheiro. Mas, aqui agora, depois desse momento de apreensão, muito difícil, como a senhora tá falando. Como é que foi o momento que a senhora soube que tinha encontrado sua filha, quando a senhora colocou o olhar de novo nela? Foi maravilhoso. Foi uma realidade de choque, sabe? Eu não sabia se era verdade, não sabia se era... Enquanto eu não peguei ela, não botei no colo, não abracei, não tava pronto. Aí, quando eu encontrei ela, que eu abracei, aí eu acreditei que realmente Deus existe e minha filha tá viva. Mas, até então, eu tava desesperada, sem saber o que fazer. E você vê uma coisa, como tá aí, ó. Água enchendo, e você, a hora passando, e o tempo cada vez mais aumentando, e nada, não encontra mais, não encontra mais. O bombeiro abriu um buraco só, quando ela caiu lá, no primeiro bueiro desabriram, não abriram mais, desceram logo pra represa lá embaixo. Aí, como é que sabia onde é que ela tava? Se não fosse a população sair caçando em bueiro, em bueiro, não tinha encontrado ela. Porque eles estavam procurando embaixo, sendo que ela tava em cima. E eu dizia, tá no bueiro, ela tá no bueiro, mas ninguém acreditava em mim. Mas aí, graças a Deus, encontrou, minha filha tá bem. Tem alguma escoriação, mas tem que com o tempo, Sara, né? O difícil, o difícil fosse a vida, mas ela tá com vida, tá saudável. E ela tem problema de asma, e graças a Deus, derrubou tua mão, que ela não deu problema de asma nenhum. Graças a Deus, tá ótima, minha filha, saudável. E a mamãe pode ver toda hora, e carinhar de novo, como eu fazia. Agora eu vou amarrar ela em mim, agora não solto mais nada. Pra onde ela for, eu tô grudada, igual carrapato. Depois de uma dessa, a gente compreende, viu, dona Mises? Mas agora eu também vou ouvir o seu Erivan, que é o pai da Wellen, que tá aqui também. Seu Erivan, deixa eu ouvir um pouquinho só mais perto aqui, pra saber como é que foi a situação para o senhor também, de apreensão e de reencontro com a sua filha. Olha, minha filha nasceu de novo, né? É um milagre de Deus, né? Isso aí a gente tem que falar, porque a situação não foi fácil, né? Porque a gente aqui em cima e ela lá embaixo, né? O desespero da gente e o desespero dela pra sobreviver, né? Debaixo d'água. E agora é só abraçar, beijar e agradecer a Deus, né? Primeiramente Deus e a população, né? Pela essa força que Ele deve pra nós. É isso que eu ia falar também, a comunidade, a população, todo mundo abraçou e foi procurar, né? Todo mundo se empenhou na rua, todo o bueiro que tinha, estava com a alabanca arrancando. Começaram de baixo pra cima, até que antes chegou a casa da minha filha. Eles que suntou o grito dela, entendeu? Muito movimento, meio que conseguiu ainda, eu vi o grito da minha filha. Aí ele arrancou o bueiro e realmente estava lá embaixo, minha filha. Rapaz, desceu ainda, quase foi levado também. Acho que ainda a minha filha ainda teve força pra segurar ele. E graças a Deus agora é só respirar, né? E só ver, né? Tá risada agora, né? Agora vocês estão com a família junto e... Tá tudo aqui. Tá completo a família. Tá completo de novo. Chegou, a dona Miss falou que foi passando o tempo, vai ficando mais difícil de acreditar que vai encontrar com vida. Aconteceu isso com o senhor também? Eu sempre acreditava em... Eu sempre acredito em Deus, né? Acreditava sempre em Deus. Minha filha tá viva, minha filha tá viva, minha filha não tá morta. Aí eu abracei com ela, tentei segurar ela, foi o que eu pude fazer naquele momento e pedi pra Deus, né? Que trouxesse minha filha com vida. E minha filha tá aí. Que coisa boa a gente tá falando com vocês aqui sobre... Hoje ela tá no seio familiar com vocês e... Ele dizia assim, tu não deixa essa menina crescer. Toda a vida tu ia desse jeito, tu não deixa ela crescer, tu sempre tá lá o bebê. Mas no dia que eu deixo a menina crescer, o que foi que aconteceu? Aí a gente ia ficar estressada, eu fiquei tão estressada com ele, que eu disse pra ele... Tu não falou que era pra me confiar. Olha aí, no dia que eu confiei, aconteceu. Graças a Deus, agora a família tá unida, tá bem, tá em casa. E eu quero agradecer vocês por ter recebido, agradecer muito mesmo por ter recebido a gente depois de um dia tão intenso, tão difícil pra vocês. Mas que a gente reforça, né Tiago? A gente também gosta de chegar aqui e falar de finais felizes, porque a gente acompanhou já vários casos que infelizmente não tiveram esse desfecho. E aqui, pra família deles, a Wellen tá em casa, tá com a família e agora vai dar sequência na sua vida saudável, bem e ao lado dos seus pais. Eu volto com você, Tiago. E ainda tem gente, né Bruno Protaggio, que não acredita que milagres existem. Olha aí a prova viva. A Wellen é um milagre vivo, tá aí pra contar história. Gente, não era o dia dela. Deus foi ali, colocou a mão, né? E graças a Deus, graças a Ele, a gente pode contar essa história com um final maravilhoso.